Olá e seja bem-vindo a mais uma edição. Começou por vender bolinhos feitos com farinha processada pelas suas próprias mãos e hoje é proprietária de um dos mais conhecidos restaurantes na cidade do Uambo. Acompanhe a história de Idalina Chimoanga, a vencedora que várias vezes correu risco de vida para sustentar a família. Idalina Chimoanga, mais conhecida como Tia Gigi, nasceu, cresceu e fez a sua vida no Uambo. Investiu na sua província e é hoje proprietária de uma pensão, um salão de beleza e um restaurante. A Tia Gigi eu gosto mais dos pratos do sábado, a cozinha dela no sábado, o calilu, o lombi da terra. Eu gosto muito, acompanhado como a tisangua. Cada restaurante tem um prato preferido e aqui por acaso eu gosto muito da comida caseira aqui do restaurante. Então, quando se trata mesmo para comer um bom calilu, um bom fujo, então, é aqui na Tia Gigi. Isto começou como se fosse uma brincadeira, uma ocupação. A partir do momento em que fiquei desempregada, porque sempre fui funcionária do Estado, do Ministério da Indústria. A guerra destruiu a empresa onde eu trabalhava. Eu era funcionária da empresa nacional de sabões, saudete, e muito jovem. Fui para lá trabalhar. Depois de 13 anos, o meu sonho desabou com a guerra. Havia necessidade de sobreviver de alguma forma. Enquanto ainda decorria a guerra no Ambo, eu já vendia pães caseiros de uma farinha, que é mesmo original. Original porquê? Porque nós íamos aos mercados das Redondezas quando as coisas abrandassem. Então, íamos procurar algumas pessoas que cultivavam trigo. Eram os nossos fornecedores. Então, deste trigo, nós desparalávamos e automaticamente transformávamos em farinha. Esta farinha tinha uma cor um bocadinho estranha, porque era escura, mas naquela época era farinha que dava para fazer o pão, a broa e que servia para fazer até bolo. Era uma atividade que eu e mais algumas vizinhas e umas senhoras amigas tínhamos encontrado. Era uma atividade que tínhamos encontrado para poder sobreviver e ultrapassar aquele período crítico. Praticamente aproveitava-se tudo. Nada ia para o lixo, porque senão haveria muito prejuízo. Então, a mãe, as tias produziam os bolos, os pães, as bolas de Berlim. E nós, os mais novinhos, tínhamos que ficar no muro de casa para vender. Mas as vendas no muro de casa não bastavam. E houve a necessidade de sair em busca de clientes no centro da cidade. Todos os dias vinha um carro de mão, aqueles carros de mão feitos de madeira. Carregávamos as coisas em casa. Iamos para a parte baixa, ali onde tem o Banco Nacional, a um largo, a um parque, com uma sala redonda. Minha mãe começou a ir, depois que saiu do muro de casa. Iamos para ali, vendíamos durante o dia, o que não era necessário voltar para casa. Deixávamos numa parte, num quartinho que aquele sítio tinha guardado e o resto subia com o carro de mão. E era assim todos os santos dias. Todos descansávamos os domingos, porque tínhamos direito a ir à igreja e depois disso estávamos em casa. Segunda, sexta, voltávamos com a mesma rotina. Vender, vender e vender. Assim levaram a vida, até o dia em que Tia Gigi conseguiu este espaço, onde hoje tem os seus empreendimentos. Quando eu entrei para dentro destas paredes, tinha apenas as paredes laterais, tinha a parede de cima, porque, por sinal, a parede de cima também era residência de alguém, que com o tempo consegui convencer a pessoa a ceder o espaço, negociarmos e eu fiquei também com a parte de cima. Não era este edifício que é hoje, mas pelo menos era mais seguro, porque não precisávamos transportar as coisas. Então, as pessoas ficavam aqui, fechávamos a casa e íamos para a nossa casa. Naquela altura, os seus principais clientes passaram a ser camionistas. Procuravam um sítio para comer, enquanto passavam pela província, com destino a Luanda, ou a caminho das fronteiras. Eu tinha aqui mochos, mochos feitos de madeira e pele de boi. Depois, eu comecei primeiro com mesinhas baixinhas, que qualquer um pode ter em casa, mas depois falei com o homem que fabricou e pedi que ele fizesse cadeiras com encosto, mesmo em pele e mesa já para que as pessoas pudessem se sentar, porque havia necessidade das pessoas comerem mesmo e tomarem uma sopa. Nós fazíamos, mas era o arroz com carne estufada, o bife composto, que era batatas fritas com bife, salada. E o pirão fazíamos só assim por encomendas. E fazíamos assim panelas pequenas, quantidades médias. Hoje em dia nós já temos panelas grandes, já as panelas não são mais aquelas pequenas, já são panelas grandes, porque o número de clientes também aumentou. Eram poucos restaurantes que a cidade tinha e um dos poucos com qualidade na altura era esse restaurante Jujico. O pai deixe sempre comer-se bem. Nesta altura, eu ainda tinha esteiras nas janelas. Eu tinha apenas a porta aberta, era uma escuridão total aqui dentro porque eu tinha esteiras na janela. E depois, para camuflar as esteiras por dentro, lá fora todo mundo sabia que eram esteiras e tinha o gradeamento. Mas por dentro eu camuflava as esteiras com persianas. Fomos passando assim por escalões. Saímos das esteiras para os contraplacados, depois vieram aqueles vidros plásticos. Só depois é que vieram os vidros. A casa já sofreu muitas alterações. O restaurante era muito mais, vamos falar aqui, tradicional, né? Com a estrutura atual, está mais moderno, mais bonito. Com o tempo e com os lucros que fazia com a sua cozinha, Tia Gigi conseguiu não só renovar e ampliar o seu restaurante, mas também estender a sua atividade para outros ramos. Houve a possibilidade de esticarmos um bocadinho a casa. A administração deu-nos mais um metrinho e é este espaço que vem. E também com a possibilidade de poder alargar o espaço que estava subaproveitado. Era uma garagem, está a falar exatamente do salão de cabeleireiro. Era a garagem do edifício de cima. Nós temos a parte de cima que era uma residência, sempre foi. Era uma residência e hoje transformámos-la numa pequena pensão de sete quartos. O seu trabalho e o seu espírito empreendedor trouxeram Tia Gigi até aqui. O sentimento de orgulho e alegria é partilhado por todos que a rodeiam. Sinto-me mesmo muito feliz, muito feliz mesmo. Porque apesar de que onde nós saímos é aqui embaixo, mas hoje estamos assim também, já somos um restaurante. Porque a princípio nós éramos só petisco Gigi, era lanchonete, uma simples lanchonete. E agora já é restaurante Gigi. E temos aqui em cima também, agora já é peição e tudo. A vida melhorou mesmo, está mesmo a crescer. Sinto-me feliz por ser uma estrutura que faz parte da minha cidade. Antes era uma coisa, digamos, mais para baixo. E na medida que o tempo foi subindo, ela também cresceu. Fiquei feliz porque ontem sentava num banco de ferro, hoje já sento num banco mais fofo. A sala está aclimatizada, antes não havia isso. Rapaz, isso tudo dá-me uma certa felicidade no crescimento desta casa. A evolução vê-se a olho nu, e ela está crescendo muito, está crescendo muito. E assim ela atrai os clientes. E os serviços são agradáveis. Tem gente simpática, né? Conforme a dona Gigi também. Hoje, esta vencedora serve de inspiração para quem conhece a sua história, e para a sua filha em particular, que não deixa de admirar a sua coragem nos momentos de maior desafio. Não tivemos boas lembranças, não. Porque às vezes elas tinham que sair mesmo debaixo do tiroteio. Isso já estava marcado, já estava combinado, que tinham que apanhar aquela mercadoria. Saíram muito cedo, debaixo do tiroteio mesmo, porque tinham que trazer a mercadoria, senão não comíamos. No tempo mesmo em que nós começávamos, eram mesmo muitas dificuldades, porque de princípio não havia ainda lojas. Havia lojas, mas eram poucas, os produtos não apareciam. Sim, o material primo também não aparecia. Sim, mas agora já há matéria prima em todo canto. Não parou nunca, sempre de cima para baixo, sempre trabalhou com comida. Agora dá aulas, dei professora também, mas nunca largou o ramo da hotelaria, graças a Deus. Nunca nos faltou nada. Sempre tivemos uma mãe que batalhou, que fez de tudo. Estamos formados, graças ao trabalho da minha mãe, conseguiu pagar os nossos cursos. E até hoje, Tia Gigi não para de batalhar. Trabalha como docente e médica veterinária e já tem em construção mais um espaço. Neste momento eu estou realmente com outro empreendimento e já está em obra. E talvez amanhã vai ser uma continuidade da Petisco Gigi para fazermos aquilo que realmente nós gostamos de fazer, servir grandes banquetes e festas. Este é o nosso objetivo. Minha mãe não para em casa. Ela está sempre, sempre a trabalhar. Ela fica aqui, vai dar aulas, vem aqui para o escritório, está sempre a trabalhar até altas horas. Nós nos chateamos porque às vezes achamos que já não há necessidade dela fazer tanto trabalho, mas ela gosta do que faz. Ela realmente é uma vencedora. Começou sozinha, construiu esse patrimônio sozinha, onde todos nós hoje trabalhamos, conseguimos tirar alguma coisa. São as pessoas vencedoras que chegam onde ela achou, senão não teria conseguido. Eu penso assim, só eu sei o quanto eu preciso. O outro não é obrigado a pensar se por acaso é preciso ser persistente e se é preciso fazer sacrifício. Então, como eu conheço o resultado do sacrifício, eu faço. Se eu tenho, se eu sou o que sou, tenho um cérebro, tenho dois braços e Deus foi bom e que me colocou as minhas condições físicas normais. O fulano fez, conseguiu. Eu não posso porquê. E ainda por cima, quando mulher, eu não gosto que digam não conseguiu fazer por ser mulher. Não. E para quem pretende entrar para o mundo do empreendedorismo, ficam alguns conselhos de quem vem a batalhar há quase 20 anos. É necessário ser perseverante, é preciso que as pessoas tenham força de vontade, é preciso madrugar e saber que para ter é preciso um sacrifício. Encerramos assim mais uma história de luta e superação. Se quiser rever esta e outras reportagens, já sabe, basta aceder à nossa página no Facebook ou ao canal Nova Angola no YouTube. Fique bem. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho